Você já foi de azeiro, meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou seu olho É racismo com contato diferente de Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Viu nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mas isso também acontece de outro jeito, viu? Vou contar Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com contato diferente disso Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Não teve o que fazer Não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê, Simone? Guilherme Beno É sucesso, Brasil! Obrigado, meus amores! Obrigado, que honra! Obrigado, meus amores!